Olha os problemas de coisa de cena Quando estiver triste lembra Primeiro é pra baixo O resto é pra cima Acelera e põe pra querer ter no asfalto O vento na cara dispara E logo passou Meu amor em duas rodas Sempre me tranquilizou Nós até pilota pra caralho Mas é cada livramento Que papai dos céus nos dá O chocotou passou igual um raio Raspou de leve, enrolou o cabo Quero me pegar Não é por querer aparecer, não Nós não somos de acelerar Corpo, máquina e uma conexão Só desguia os loucos de evitar que seja breve o fim Olha os problemas de coisa Os ladrões de cena Às vezes sarcástico Ficou pra trás? Que pena Sabe só postura e pra louca Nós dá problema Progresso aos bons e ver intensamente É o lema Há de problema de coisa O ladrões de cena Às vezes sarcástico Ficou pra trás? Que pena Sabe só postura e pra louca Nós dá problema Progresso aos bons e ver intensamente É o lema Vou dizer mais ou menos como que foi, Jardim E desde o pivete e ousado grau de magrela Dei bote, montei o bote, mas nunca dei goela Fui evoluindo e aumentando a preocupação Da dona Maria quando eu lancei meu xj Esse é o corretão, hein? Olha os problemas de coisa Os ladrões de cena Às vezes sarcástico Ficou pra trás? Que pena Sabe só postura e pra louca Nós dá problema Progresso aos bons e ver intensamente É o lema Há de problema de coisa Os ladrões de cena Às vezes sarcástico Ficou pra trás? Que pena Sabe só postura e pra louca Nós dá problema Progresso aos bons e ver intensamente É o lema Desce, ó Ficou pra trás? Ficou pra trás? Olha os problemas de coisa Ficou pra trás? Há! Música É isso aí galera, é nóis, se inscreve no canal, deixa o like, ativa a notificação e é nóis, se inscreve no meu canal do meu parceiro Comandoros, tamo junto Galera se liga só, se inscreve aí no canal do meu parceiro Pedro Lucas, tamo junto, vem com o príncipe da ousadia